Álbum de fotografia, vida em retalhos Ando e paro um pouco em cada esquina Olhos tando na suburbana, minha pele respira Poesias feitas de concreto, concreto ponto de vista De bem com a vida eu contesto, manifesto Poesia Do meu disco passado pra esse, passaram cinco anos E eu vivi experiências artísticas diversas Experiências pessoais, também como a maternidade Esse contato com o universo da criança Me fez fazer pro meu trabalho autoral Um som que fosse mais solar e mais pulsante De bem com a vida eu contesto, manifesto Poesia De bem com a vida eu contesto, manifesto Poesia De bem com a vida eu contesto, manifesto Poesia Então vamos lá, vai, sete, oito Sete, oito Gentil A vida me deu um par pra dançar O manifesto foi produzido pelo Fernando Anitelli Que é um grande amigo, um grande parceiro De longa data E da nossa convivência, da nossa amizade Naturalmente surgiu esse convite pra produção do disco A gente tirou o cachixi e a gente dobrou o clique Pra ver se todo mundo vinha com uma intenção um pouco mais agulhada Pra mim um pouco mais tais, mais apertadinhos E ele se mostrou um produtor muito sensível Na maneira como ele acolhia as ideias de todo mundo E como ele também colocava suas ideias na roda Eu curti bastante O processo e o resultado O processo criativo desse álbum foi muito intenso Muito prazeroso, muito gostoso A gente montou uma banda de músicos incríveis Essa banda se encontrou, a gente ensaiou Nesse processo coletivo Todo mundo contribuiu com ideias Cada um colocou sua digital no trabalho Então ele é um disco muito do coração Do jeito que a gente criou A gente entrou no estúdio, gravou e realizou Bonito, bonito Todo mundo acertando, todo mundo velho Um beijo E como um manifesto nunca se faz sozinho Esse disco tá cheio de parcerias De amigos que chegaram pra somar Luz na caminhada Vem com tua palavra Luz na caminhada Vem com tua palavra Pulsa meu som Solariza minha voz Teu dom de desatar os nós Fazendo firula O Manifesto Poesia O Manifesto Poesia É uma resposta positiva A esse tempo hostil que a gente tá vivendo Bandos de estrelas na noite O mar inteiro O mar inteiro por navegar O mar inteiro por navegar Bandos de estrelas na noite O mar inteiro por navegar Nós não tememos do vento à noite A nave louca vai nos levar Nós não tememos do vento à noite A nave louca vai nos levar Nós não tememos do vento à noite A nave louca vai nos levar A nave louca vai nos levar Manifesta um grupo de várias pessoas falando a mesma coisa Obrigado